Oi galerinha, eu separei da minha namorada, a esposa, ninguém assistiu a porra do vídeo, foi boa Socorro, hey man, please, please man, socorro Dead man, dead, tem gente dentro dessa casa aqui Antônio, essa casa que tá ali na minha frente ali ó, olha o meu loot aqui Eu tô entrando no bipoco, fi Mano, vou entrar nessa casa, vou arrasar com esse cara, velho Vou te pegar, socorro, nice, eu não vou te pegar Cadê ele? Pô, vamos cair nos containers, mano, cai no pau, mano E aí, copa? Tem um cara dentro da casa já, velho Vou pegar ele, nico Ah, tem dois, mano, bata o cara ali, velho Toma na cara, desgraçado Fica aí Ah, foi o Igor, mano O que que foi eu? Puta, mano Arrombado, mano Vai se desfoder, mano Eita, boa Pega Quer me pegar, seu trouxa? Bem que tem Foi eu não, Antônio, você é doido? O que que eu fiz? Foi sim Arrombado, mano Arrombado, mano Ó, louco, fi, silenciador é Deus Cadê você, Jus? Morri já, mano Tô na ria, no carro Igor, tem cara vindo aqui, Igor Eu tô nem na cara Eu tô correndo Ah, dois Caralho, você é dois, mano Ah, meu silenciador, mano Na moral Oh, please, man Please, please Ah, foda-se Eu vou lá pegar minha arma de volta, mano Eu quero nem saber É o melhor modo de jogo, mano Na moral, vai te tomar no cu, velho Estão em cima ou estão embaixo? Estão em cima Estão um ou dois? Não sei Só um me matou Me deu um tiro Que eu subi na escada Mas tá miado, cara Eu não sei Ah Mano, eu quero vingança Aquela casa lá é É o boteco, fi Ah, velho Tomar no cu, mano Caralho, você é muito ruim, Jus Eu tomando tiro Não sei de onde, mano Pô, você é muito ruim, Jus Bora, cara Bora pegar tudo esse cano Cadê eu, Igor? Matou quantos, Igor? Não sei, mano Vou ver aqui agora Ah, me derrubou, Jus Corre Morri Mas também tem um time inteiro dentro daquela casa Só nós dois que tentamos ruxar, Jus É, o babaca do homem Fica aí Bora cair no sonteiro, né, Jus É, cair no lugar diferente, velho É, cair no lugar diferente Vai tomar teu cu, mano Mano, é porque tem arma Cala a boca Não quer jogar com nós? Cala a boca Eu mato um sniper aqui nessa porra Ô, mas eu caralho, filho Um colete de 3, capa 3 Chewbacca Ah Velho Tinha colete de 3 Mira 8x Duas mira 8x Chewbacca, Escareli Capa 3 E mochila 3 Que merda Então vambora pra senhora dos caras, moleque A bala tá comendo ali, ó É um cara ali, ó Boa, boa, Lec Boa, Lec É nóis, é nóis Afuzilamos, vambora Tem um cara aqui, ó Na minha frente Sai, Lec Esse grafo Aonde ele? Tá atrás da moita aqui, ó Ah, tô vendo Eu derrubei, derrubei, derrubei Boa E esse é o pau no cu Arrombado Boa, hein Derrubei, derrubei, derrubei Nossa esquerda, nossa esquerda tem Correndo ali, ó Correndo da esquerda, filho Eu quero minha kill aqui Peguei Pega os caras, Lec Vambora pra cima Ai, me deu bom Batei ele Batei ele Nossa Vou matar no amigo não, seu sapato Nossa, caminho Ah, é sério É sério Vai, Lec Vai, Lec Sobe aí, sobe aí Vai, Lec Vai Fura aí, Lec Boa, Lec Desgraçado Tá com um shot na cabeça, moleque Tô, mano Caralho, que porra é essa, mano? Dá uma buceta sangrando na cabeça aí Por que é que você não atirou? Desgraça Inferno É essa fita, mano, que eu tô brabo É, tá me furando, tá me furando Morreu Nossa Eu quero na casa Nossa, que Deus da puta Tem um cara dentro da casa, Lec? Tem Vai, Lec Ah, não Deve, Lec Pelo amor de Deus Tô tentando ir aí Foda-se Vai, foda-se É, vamos revinar Ô, caralho Você reviria rapidão, sim Caralho, não sabia dessa porra, não, moleque Fica me segura, moleque Ah, chupa nóis, moleque Aí matem quanto? Matem sete só, velho Volto já Muito apressado, hein, filha Eu não tinha visto esse cara, meu Deus do céu E o Gilson vai, não vai pro PC O Gilson tá no PC, pô Tô com ele na calma aqui Tá em outra partida É, fala que manda ele tomar no cu Fala lá, o Gilson mandou vocês tomar no cu E cuidar da vida de vocês O Gilson mandou vocês tomar no cu E cuidar da vida de vocês E tá indo pra caralho Vocês vão ver no vídeo depois Que coisa absurda Pô, era minha matelada no pulso, miserável Miserável, eu ia pegar o pulso na marreta Me roubaram Ladrão Olá, Marilene Coletio Lembra dessa fase, Gilson? Oi? Você lembra dessa fase? Qual fase? Testinho, vila com sonhos velhos Melhor fase Vem ela, vem ela Porra ela, desgraçado Filho puta É dilema, mano Dilema, mano Dilema, mano Dilema Então cês é inimigo Nossa, ainda peguei esse cara, mano Eu acho, eu acho Só acho que tem alguém aqui em cima, né? La granadita Já tá aberta aquela porra Quem é o animal? Quem é a onça que abre o espelho? Foi tu, Gilson? Foi mal, velho Nossa, filho da puta, mano Foi você, velho Desgraçado, mano Foi mal, velho Porra, Gilson Tá sacanagem que cê fez isso Acaba logo esse round aí, mano Na moral, estragou minha mãe a gameplay, velho Pô, foi mal, Gilson Pô, foi mal Sem inquieta Eu pensei que era pra abrir ali, né? É, avisa, né? Abri o espelho A gente vai ficar esperto Foi mal, mano Eu pensei que dar pra poder enxergar Fila brecha Foi mal, caralho Cala sua boca, filha da puta Que isso, mano O cara tá ful Putaço Ô, Zumarco, eu vi que foi você, tá? Não, foi, mano Foi o Igor, ele correu Aham Eu vi Ah, eu tô com a dor Por que que cê matou o Gilson? Ele fundou com a minha vida na balançada Vai, Gilson, vai deixar? Não, deixa ele Pra matek em toda partida que eu Que ele esqueceu Sem problema Ah, cê desce, negativo Negativo, loco, não fiz nada É, fez sim É, Gil, foi o Sex Peter, né? Opa, é, sim Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Ai, caralho, vai tomar como? Eu fui o primeiro, tá? O Zumarco que tô até no Discord Tá aqui na teló pra vocês verem Olha lá, até saiu do jogo o Zumarco, moleque O Zumarco é engraçado, ele gosta de Zumar, é porra toda E quando ele toma, ele não aguenta Não aguenta Ele sai fora Ah, é um cuzão mesmo, hein, mano Vou esperar você editar pra mim Pegar meu vídeo Seu filhão da puta Caralho, mano Mano, não pode nem chamar o Gil de copião, mano Ele é o ladrão, isso sim É o ladrão Se copiar o copia, eu já roubo, já, mano Pega o vídeo na cara de pau, mano Aí cê pensa que é tão Pô, o Gil tá copiando sua edição, mano É o vídeo, edição Até a cara dele é igual a sua, mano Pô, ha, ha, ha